Essa torta é tão decretada, alegria, 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 alegria! Ei, Bahia, o jogo tá de abuso ao jogar, Como que vamos jogar? Qualquer nada de criança, Esse é o trabalho da sua padrão, Ei, Bahia, o jogo tá de abuso ao jogar, Abre o coração, Qualquer nada de criança, Pois é o trabalho da sua padrão, Tome-se de mim, E me perdoe o peito dessa praça, E me perdoe a casa, A chapa tem de barro, E se para o que? Oh, essa toalha de beleza, Com uma peça de loupeza, E vale-se em espírito, E me perdoe o peito da história, Que está o mesmo e está na história, O que? O que? O que? O que? O que? Chica tá sempre chico bem, E se para o que? 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 O que